Aoba! Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui para o canal, dessa vez o vídeo aqui galera, dos armas do Future Play com 3 buffs de Zenk level 7. No último vídeo que a gente testou ele, a gente viu o kit dele, na prática também como é que ele estava e tal, e o resultado foi bem interessante, estava com um dano bem legal, uma defesa até que bem legal também, estava show, mas ele estava 3 estrelas também, dessa vez aqui estou com ele de volta com 9 estrelas. E vamos ver então como é que ele vai ficar aí com 9 estrelas, com 3 buffs de Zenk level 7. Eu estarei usando essa formação aqui, que será ele, o Black e o Zamasu, beleza? Que é uma formação muito boa, bem legal, os 3 combando com um strike e tudo mais e tal, tudo junto. E é a mesma formação também que eu usei no vídeo, desse carinha aqui com o platina dele também, né? Para quem viu esse vídeo. Então, né? Foi uma formação bem legal e tal, mas eu resolvi fazer a mesma formação, né? A única diferença é que eu mudei alguns equipamentos e coloquei aqui 3 buffs de Zenk level 8. Enfim, preparem o lanchinho aí e bora jogar. Beleza, galera, estamos com a primeira partida. Let's go! Beleza! Fazer o fake cover aqui. Eu já imaginava que ele ia vir com um Beast. Beleza! Não trocou? Eu acho que leva, hein? Quase levou. Prontinho. Agora sim, levando. Desamendo o Zamasu aqui para aumentar o dano. Não trocou para o Goku Super Saiyan 3. Eu vou meter o louco! Ui, não deu certo. Falei em frente. Foi uma biolar um Lorde. Ah, não. Não! Pagouці boas de novo. É... Ele todo mundo atento. É maluco! Ah! É maluco! Capaz! Fazer um LFzinho, Black Bora fazer um LFzinho aí Já pra ficar bom aqui Vamos pra segunda partida, não deu tanto assim pra testar os amassos Mas deu pra ver ali que o dano dele melhorou, hein Dá pra ver uma evolução Aелю com o ganho dearp Sugbro Agora vai precisar de um LFzinho E aí vai precisar de um LFzinho Aálsia foi repressiva Mas não pode dar uma explosão Fica bom Mas não pode dar uma explosão Aálsia foi um LFzinho Aí vai precisar de um Aálsia foi um LFzinho Já perto do meu lado LFzinho Não pode dar uma explosão E se você descobrindo Que vai sair Que vai sair Que vai sair Vamos lá. Vamos usar a menos a más. Aí o dano vai ser maior, né? Nós queremos mais dano. Quanto mais dano, melhor. Acho que ele ainda não tem a troca. Agora provavelmente ele tem. O daninho foi top. Beleza, show. Forfetou. Rapaz. Zamasu está com dano legal. Beleza, galera. Estamos aqui com mais uma partida. Agora sim. Vamos lá. Deixa eu só baixar um pouco o som aqui. Agora sim está bom. Só o 17 vai dar uma atrapalhada. Então vamos lá. Acho que já está bom, né, Muir? Ativar o Unique Gate. Eu gosto de ativar o Unique Gate dos Muir. Beleza. Usar aqui para a gente aumentar o dano. Ok. Já sabe, né? Se trocar para o outro dano. Nossa, olha lá. Recuperou toda a vida praticamente. Vamos lá de novo, né? Ultzinha. Vamos ver quanto a ult do Zamasu vai tirar de dano. Vamos lá. Olha, mano. Recuperou toda a vida de novo. Calma. Ok, tranquilo. Devia ter usado o cover antes Troca pro Jamazo Jamazo tacou de boa Pronto, já tirei Olha o Daninho desamarrado Beleza, a gente puxa outro extract GG Aí, ó Vamos de RR Vou trocar pro Vegeta, provavelmente Trocou mesmo Mas eu acho que dá pra levar Eu acho que minha equipe vai ter força suficiente pra levar aí Ele, eu confio Acertamos Ah, levou Já era Segura Vamos na desvantagem mesmo, então Ok Ah, na desvantagem Tá até que legalzinho, sabe? Não tá muito bom não Mais um LF, então Ah, deu aí pra dar uma melhorada ali no Muia, hein No Muia ele tirou um dano muito bom, cara Mas enfim, vamos testar mais aí Beleza galera, estamos aqui com mais uma partida Vambora Ixi, tomei Não começamos muito bem Beleza Ele trouxe aí o Beast e a Pan, né Um dos personagens mais chatos do jogo Mas essa minha equipe aqui tá tancando bem, né Vamos lá então Como sempre, né Ficultando minha vida Aí Calma Ixi, o símbolo não funcionou, né Nossa Nossa, ele também não foi muito bem Beleza 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 Bicho, já imaginava que ele ia aparecer no Fi Ui Tomei um Special Move Mas tamo inteiro ainda Não importa Peguei no pulo, hein Nossa Matou o bicho Boa Ah não, né Aí tu tá pedindo Fazer RR, né Melhor Tô tendo que acertar agora Boa O meu Special Move Já levou um bicho Vai tirando Desamassa Tentando com a esquiva Recuperada Nossa Minha Troca Minha Troca Minha Minha Habilite Foi tudo pro Saco Beleza Beleza Boa Se você destrancar a minha menha Ah, não quis ali F Bora pra mais uma Beleza, galera Estamos aqui com a última partida do vídeo Vamos embora, então O problema é se esse Vegito Blue aqui Ele vai nos atrapalhar um pouquinho Bora lá Se vocês estiverem escutando algum barulho aí no áudio É porque eu tô cortando o grama aqui Beleza Na minha casa Então É Pode dar uma atrapalhada no áudio Vou colocar aqui pros armas Nossa Esquiva perfeita Drunks Deixa a cartinha quando entra Mas ele vai trocar já pro Vegito Mas ele não vai deixar Mais uma carta Agora que nós temos o dano Brabo dele aqui Ah Beleza Beleza Back Back Tranquilo Vamos lá Faz a ult que eu deixo a Senna repetir Mas a Masa vai ter que ficar tranquilo Olha a Senna se repetindo aí, ó Tranquilo aí Agora peguei ele Agora peguei ele Já imaginava mesmo Não sei porquê, né? Não sei porquê, né? Mas tudo bem Vai levar a ult então Você ou o Trunks Frito Play E preferiu o Trunks Frito Play Faleceu Ah Por pouco Opa O que é isso? Show Será que dá pra levar aí com dois strikes? Deu pra levar com dois strikes, cara Boa, 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 boa demais Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o like Se forem novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí Vê se gosta, beleza? Se gostar, não se esquece de se inscrever aí Lembrando aí, galera Que temos o link do servidor do Discord Pra quem quiser entrar, beleza? Tá aí na descrição É só tu pegar, entrar lá A gente pode trocar uma ideia E tem várias pessoas também Pra você poder trocar uma ideia, fechou? E também, galera, a guilda do canal Pra quem quiser entrar Tá aí na descrição É só tu pegar e copiar o ID aí E no final de todos os vídeos você ganha um salve E caso tenha um canal, seu canal será diversas Pra ver Seu canal sempre será divulgado, beleza? Enfim, gostei de ver aí o dano dos armazos Muito bom, né? O dano melhorou bem, cara Melhorou muito, né? Ele ainda mesmo assim Não continua sendo um future play Muito em cima da média Como o 17 Entre alguns outros aí Muito fortes Mas ele Tá um bom future play Buff de Zenkai aí Três buffs de Zenkai Bixinho fez efeito Ficou bom Ficou forte E dá pra você usar ele aí Dá pra você usar Que ele tá bem show de bola Enfim Vamos com os salvos Salve aí para o Teuzinho E ao Rua E ao Thiago Black Salve meninos Tamo junto Canal do Teuzinho Aí na descrição Salve também para o Nicolas E a Nandinha E o Não Sei Salve meninos Tamo junto Canal da Nandinha Aí na descrição Temos aqui também O Rodrigo Gamer Legends O Charlotte O Godita Salve meninos Tamo junto Canal do Rodrigo Aí na descrição Beleza Acabou cortando aqui Mas enfim Também aqui Ao Super Vini Ao Jumbo J E ao Jeff Salve meninos Tamo junto Canal do Jeff Aí na descrição E também aqui Temos o Games Squad O Z Legends X E o Dark Mais crescido como Felipão do Discord Canal do Z Legends X Aí na descrição E por fim Salve aí O Kevin Tollet Enfim galera Vou ficando com o vídeo por aqui Muito obrigado Por terem assistido até aqui Valeu Falou E fui